Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou experimentar a Candela Multicolor 30. É um cilindro que tem 55 cm de comprimento e apenas 1,5 cm de largura, ou seja, é muito fininho. Esta Candela é de categoria F2 e tem 7,15 gramas de matéria ativa. Vamos então lá experimentá-la e vamos lá ver como é que isto corre. Tchau. Caraca, é ficha. Oi. Caraca, aqui delas vão mais 10 metros de altura. Mas outras nem isso. Parece que já acabou. E bem, não faz assim efeitos muito potentes, mas até são fiches. Para uma de 30 bolas até está ficha. Feito este vídeo, se gostaram não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem o que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Se inscreva no canal. Caraca, é ficha. Caraca, aqui delas vão mais 10 metros de altura.